Ele chega para ajudar o Corinthians em três concertos da temporada. Invertadores, com o nosso brasileiro e com a saudade. Parece uma cena simples. Colocar uma camisa. Paz para quem esperou tanto tempo. Confesso que é muito emocionante. É um momento muito marcante para mim. Já tinha até uma passagem aqui hoje em 11, quando eu fazia o tratamento. Mas o que ainda se falou é o momento...